Música Música Eu vou te dar aquele monte teu O grande amor da sua vida é o Mas a culpa vem, esquece esse cara De encarar a Deus Eu vou te amar como ninguém te amou Esquece esse filme de terror Nossa parelha nasceu de uma velha Tirando o meu caramô Quando o ar sobrou te pegar De madrugada Fui congelar o seu corpo Não pense em nada Fui congelar o seu telefone Me liga E eu não vou pra você Contar comigo E deixa eu cuidar de você Eu vou te dar aquele monte teu